E aí, beleza? Eu sou o João MS e hoje vamos para mais um grande jogo do Brasileirão. Então, deixa rolar. Autoriza a bola rolando. Começa ir na Globo. Você acompanha todos os detalhes. O Jair coopera a posse de bola. Domina. Velocidade no ataque. Recebeu. Entregou na direita. Está do outro lado. Ajeitou. Boa bola. Tira mais uma. Que domina. Entra o drible. Se manda. Vai levando. Rápido. O seguinte. Fez o que tinha que ser feito. Boa lá. E bota para escandeio. O que é isso? Bateu e jogou para fora. Vai a bola com o Rony. É uma outra marca que tem acontecido nos jogos. O time costuma tomar a iniciativa de cara. Assim que a bola rola. Poderia abrir e tentar arriscar um pouco mais. Foi para a jogada individual. Gustavo Gomes. Palmeiras. Bateu para o gol. Tocou, mano. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Passou, 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 descriscando. Ele toca de cabeça. Foi bem para fazer o corte. Olha ele com a bola. Bateu para o gol. Linda defesa. Arruba o escanteio. Zero a zero. Se aproxima ali o José Rafael. Olha ele com a bola. Daí, daí. Que isso? Isso é impressionante. Bota a telarinha de fundo. É outro no escanteio. Passe errado. É, meus amigos. É lá e cá. Cai lá. Recebe. Bateu para o gol. Zé Rafael. Para o Mike. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Está com a bola. Troca passes. Valorizando a poste de bola. Sempre marcado. Tem sempre um na cola e o outro próximo. Não é um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas o muito mais. O momento é que a pita termina o primeiro tempo. Tem que tomar. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. Palmeiras, do lado esquerdo. Do seu televisor. Juventude. Entre dois. Girou bonito. Vai se mandando. Protege. Traz para a tela esquerda. Dois na marcação. Dois na marcação sempre. Estou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Tira mais uma. Para tirar. E a bola vai pela linha de fundo. Escandeio. Até porque ele estava desequilibrado. E a bola ficou de uma forma para o pé direito. Porque era difícil. Ele bater da forma como ele tentou. O ideal seria dar estoque para trás. Domini sai jogando. A bola foi deseada. O time está um pouco mais compacto ali para não permitir os espaços. Olha ele com a bola. O que é isso? Enlouqueceu. Isso falta um pouco de raciocínio, né? De pôr a bola no chão e clarear a jogada no meio de campo. Mas sobra atitude, sobra coração, sobra vontade dos dois lados. Tenta sair jogando. Olha ele com a bola. Tenta o cruzamento. Tira mais uma. Tira mais uma. Traz para o pé direito. Procuriu servir atrás. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Participação tática sempre importante do ponto de vista defensivo. Já faz o corte. Vamos acolhê-lo. Se apresentar como um ponto. Fala para ele. Para fora. Incrível. O torcedor está tenso. Na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. 40 minutos fora os acréscimos. Vai tentar o passe mais à frente. Isso é Rafael. Vai tentar o passe mais à frente. Bateu para o gol. A bola pegou. Um estranho na bola. Ela subiu e saiu. Era o risco de fazer. Palinha de impedimento. E se um bobear, você deixa o jogador cara a cara porque o goleiro. O juiz vai apitar. O juiz vai apitar. O juiz vai apitar. Termina o jogo. Continuo comemorando esse empate. Foi heróico realmente.